e pimenta tá perguntando da saara já comentei aqui viu pimenta está a ronda está indo no trâmite de liberar esse nome eu acho que a ronda quer tá eu acho que é um desejo da ronda eu acho que vai rolar assim tá meu sentimento é que vai rolar é um nome muito forte cara e a ronda ela gente essas essas sabe joão e maria quando aquela história do joão e maria que deixou as migalhinhas lá para poder ver para seguir o caminho acho que era joão e maria né é a ronda tá fazendo isso galera a ronda tá tateando para ver será que a galera vai gostar desse nome saara gente está sendo manipulado essa é a parada os caras sabem eles estão eles não deixaram gente presta atenção câmera de mim e eles não deixaram vazar na dica de nada da cb300f e teve um um rumor teve uma parada e um rumor que quase vazou mas eles conseguiram fechar tanto o cerco que não vazou não vazou então a ronda quando ela não quer vazar uma informação não tem como eu lembro que a cb300f teve um ruído aí uma pessoa viu alguma coisa e aí soltaram não vou entrar em detalhes e quase foi e eu sei que teve uma pessoa lá na ronda que quase teve um micro infarto mas não teve não tá tudo certo e os caras conseguiram segurar a a a o sigilo da cb300f quando os caras lançaram foi uma bomba gente uma bomba positiva mas foi uma bomba o lançamento da cb300f os caras três anos desenvolvendo a moto agora vamos lá gente vocês acham que isso é vazamento mesmo com todo respeito o artur caldeira que fez o fez o levantamento lá no npi é trabalho jornalístico mas vocês acham que a ronda não sabe disso eles sabem eles sabem que quando sair lá no npi isso é padrão gente todo jornalista vai lá no npi ver saara não sei o que que a ronda tá lá mexendo de novo na saara a ronda sabe disso galera então assim é uma manipulação da das redes sociais os caras não são trouxa não gente eles sabem que vai movimentar o rumor então das duas uma uma é fato os caras sabem que a gente tá discutindo isso eles tiveram a previsão disso tá eles ó vamos mexer ali no npi a gente sabe que isso vai vazar e vai gerar um bus né uma 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 reverberação nas redes sociais eu não soube nem traduzir essa bosta mas enfim é e aí vocês acham que isso já não tá planejado pela ronda é claro que tá galera não sejamos ingênuos tá planejado já a ronda sabe disso eles só estão manipulando a gente pra gente ficar nesse hype todo é só isso eu tô de boa gente eu não tô nesse hype todo não porque se chegar uma moto xre 300 saara eu vou eu vou aqui fazer festa vou vou fazer aquela presepada toda que eu faço vai ser show ainda vai se chegar linda vai ter toda aquela presepada daqui e vocês podem ter certeza que eu vou elogiar tá eu digo logo porque eu gostei do motor eu gosto da xre então se os caras fizerem um design cabriocrático vai ser bajulação total para ronda jogada de confete mas tem crítica eu tenho crítica tenho crítica mesmo essa moto e vai ter crítica porque provavelmente eles vão lançar uma moto melhor para índia e para gente a gente vai ficar aí com moto capada muito provavelmente e o que que virá mais que eu vou até dar dividir esse crédito com meu irmão biu meu amigão biu que é o biu até conversando comigo hoje ele falou muito provavelmente esses caras vão baixar preço e eu tô passando crédito meu amigo biuzinho porque a gente conversou isso hoje eu sempre acho justo para não ficar parecendo que essa ideia veio minha e a ideia minha não biu ele falou comigo hoje chico eu eu acho que vai ter os caras vão baixar preço se a xre tá no preço absurdo os caras vão fazer igualzinho a cb300f vai baixar o preço vai ter um negócio assim mesmo mesmo impacto da cb300f vai ser essa 300 saara essa xre 300 saara baralho que seja essa é a ideia do biu eu até então não acreditava nisso não mas eu 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 vou aqui replicar a ideia do biu que é ele acha que a que a moto vai chegar os caras a ronda vai baixar o preço como fez a cb300f então não pensem que a vazou não vazou nada gente os caras sabem e a ideia deles é manipular as redes sociais gerando esse bus eles querem isso entendeu porque se fosse para guardar sete chaves eles teriam feito com a cb300f e a lógica tá aí galera então vamos seguir a lógica qual a lógica se eles têm uma linha de produção vocês mesmos que são altamente qualificados vocês já falaram aqui na live vocês inscritos vocês já disseram que o chico não tem cabimento manter duas linhas de produções de produção manter duas linhas de produção dois motores 300 distintos que são tá gente o motor antigo da da xre 300 câmbio de cinco velocidades o motor já velho de guerra que teve muito problema maculado e um motor completamente é modificado melhorado aperfeiçoado da cb300f de 24 cavalos e meio né perde um cavalinho aí do outro motor praticamente então não tem porque é uma coisa muito lógica né galera então não vamos ser cinderelos de ficar achando que a ronda vai manter duas linhas de produção qual é a lógica a lógica sendo que eles estão agora exportando muita xre para índia né a cb300f é um produto feito para brasil e índia não é qual é a lógica a gente viu já as notícias que o brasil tá exportando xre para índia qual é a lógica a índia tá tá pegando tecnologia do brasil de motores flex até então a índia não trabalha bem com motores flex tá pegando todo o know-how da gente para depois dar um peteleco na gente se tornar o país com a maior utilização da frota em flex tá podem ter certeza a índia vai fazer isso tá hoje a maior produtora de 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 cana né produtora de biocombustível já índia a índia vai se tornar a maior não sei se é o brasil mas a índia já tá quase ultrapassando a gente os caras estão pegando toda a tecnologia atio chico mas isso aqui do brasil a gente não pode passar para eles mas tem troca é troca de informação é troca tecnológica e outra coisa sair 25 para baixo baixo a ronda a japão ela diz assim o brasil troca aí informação com a índia viu agora tem royalties tem benefícios para gente quais são as contrapartidas da ronda brasil isso eu estou especulando ainda não conversei com o povo da ronda então vou dar cinco segundos vou dar cinco segundos segundos para vocês baixarem o volume viu mentira aviso 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 do povo do prédio aviso de especulação rebanho de miséria a porta da criançada toda na casa eita e qual é a especulação especulação mas o seguinte não tem nenhuma eu não perguntei isso para o povo não tive tempo e é o seguinte muito provavelmente a ronda japão chegou para o brasil e falou ó esse menino do brasil ó ó os meninos da índia já são a maior fábrica da ronda do brasil do ronda do mundo né vocês é a maior do mundo brasil agora não é mais então agora índia e é o seguinte agora vocês vão passar as informações tudo e seus japoneses falando tá imagine como se fosse o japonês falando off os brasil vocês passam essas informações para o povo lá da índia viu eu sei que vocês têm tecnologia aí já no circuito desde os anos 80 aí de do do álcool que agora é etanol passa para eles aí os motor flex viu passa é banho de miséria passa aí a ronda pô bicho espera aí a gente já perdeu a posição aí de maior do mundo para os indianos a gente vai ter que ainda passar nessa tecnologia porque a gente criou cabra o carca aí os japoneses fala é e aí os brasileiros tá bom a gente passa mas é o seguinte a gente vai cobrar por isso tem os royalties e aí tem que ter contrapartida qualquer os japoneses com a contrapartida miséria nós fabrica nós exporta e eles a gente descompra a equipe de engenharia aqui porque senão nós tá lascado nós já peguei os brasileiros falando nós já perdemos o posto de maior fábrica do mundo hoje então pelo menos essa contrapartida a gente se sustenta aqui com time de engenharia que é bom time de designer que é bom nós que é bom mantém a fábrica que mantém emprego e tudo mais e aí a gente exporta para os indianos tá bom tá bom aí os indianos tá bom é nós pronto então xre ela vai ser exportada tá no hype tá vendendo muito e aí que que faz essa moto vai ser fabricada aqui vai ser exportada para ser fabricada lá mas toda a tecnologia no nosso é como se a gente pegasse a rebel 500 montasse aqui tem 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 royalties ou se pegasse o motor da que vocês ficam desejando o motor da cbr 250 e arrefecidar a água aqui no brasil a gente ia pagar royalties então para isso que existe a a fábrica da ronda eu tô falando tudo isso especulação tá não comecei com ninguém ainda mas eu acho que é isso então sim a xre 300 é saara deve vir mesmo que os caras estão provocando isso eles estão manipulando as redes sociais porque se eles realmente não quisessem que isso vazassem não vazaria cairia com uma bomba com a cb300f só que a cb300f foi realmente o a abertura das portas do do inferno lá da onda positiva do inferno viking entendeu e é isso tá então muito provavelmente seguindo todas as os fatos a xie vai embarcar esse motor da 300f vai ser exportada para a índia vai ser uma moto cabriocráica aqui no brasil vai ser capada lá na índia cabriocráica entendeu é isso então não sejam cinderelos o o o Legenda Adriana Zanotto